Claro Enigma, de Carlos Drummond de Andrade, parte 6, A Máquina do Mundo, poema, A Máquina do Mundo. E como eu, palmilhasse vagamente, uma estrada de minas pedregosa, e no fecho da tarde um sino rouco, se misturasse ao som de meus sapatos, que era pausado e seco, e aves pairassem no céu de chumbo, e suas pretas lentamente se fossem diluindo, na escuridão maior, vinda dos montes, e de meu próprio ser desenganado, a Máquina do Mundo se entreabriu, para quem de arromper já se esquivava, e só a de o ter pensado se carpia. Abriu-se majestosa e circunspecta, sem emitir um som que fosse impuro, nem um clarão maior que o tolerável, pelas pupilas gastas na inspeção, contínua e dolorosa do deserto, e pela mente exausta de mentar, toda uma realidade que transcende a própria imagem sua debuchada, no rosto do mistério nos abismos. Abriu-se em calma pura, e convidando quantos sentimentos e intuições restavam, a quem de os ter usado os já perdera? E nem desejaria recobrá-los, se em vão e para sempre repetimos, os mesmos sem roteiros tristes, péreplos, convidando-os a todos em corte, a se aplicarem sobre o pasto inédito da natureza mítica das coisas. Assim me disse, embora voz alguma, ou sopro, ou eco, ou simples percussão, atestasse que alguém, sobre a montanha, a outro alguém, noturno e miserável, em colóquio se estava dirigindo. O que procuraste em ti, ou fora de teu ser restrito, e nunca se mostrou, mesmo afetando-o da arte, ou se rendendo, e a cada instante mais se retraindo, olha, repara, ausculta, essa riqueza sobrante, a toda pérola, essa ciência sublime e formidável, mas hermética, essa total explicação da vida, esse nexo primeiro e singular, que nem concebes mais, pois tão esquivo, se revelou ante a pesquisa ardente, em que te consumiste, vê, contempla, abre teu peito para agasalhá-lo. As mais soberbas pontes e edifícios, o que nas oficinas se elabora, o que pensado foi e logo atinge, distância superior ao pensamento, os recursos da terra dominados, e as paixões, e os impulsos e os tormentos, e tudo que define o ser terrestre, ou se prolonga até nos animais, e chega às plantas para se embeber, no sono rancoroso dos minérios, dá volta ao mundo e torna-se engalfar, na estranha ordem geométrica de tudo, e o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas mais que todos, monumentos erguidos à verdade. E a memória dos deuses, e o solene sentimento de morte, que floresce no caule da existência mais gloriosa, tudo se apresentou nesse relance, e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido à vista humana, mas como eu relutasse em responder, a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara, e mesmo o anseio, a esperança mais mínima, esse anelo, de ver desvanecida a treva espessa, que entre os raios de sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas, presto e fremente, não se produzissem, a de novo tingir a neutra face, que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele, habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que, já de si volúvel, se cerrava, semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora, apetecível, antes despiciendo, despiciendo, baixei os olhos incurioso o laço, desdanhando colher a coisa oferta, que se abria gratuita a meu engenho, a treva mais estrita já pousara, sobre a estrada de Minas Pedregosa, e a máquina do mundo repelida, se foi mildamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso de mãos pensas.